Você que está assistindo, aqui é o Thiago que fala com vocês do canal Thiago Linus. E hoje eu queria falar a respeito de um assunto que é sobre os arquétipos. E eu queria falar sobre um assunto que há pouco falaram dentro da questão do arquétipo, que é o lado escuro da nossa psique, o arquétipo da sombra. Todos nós somos um conjunto de anjos e demônios que compõem a nossa psique, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Todos nós somos compostos de anjos e demônios. E todo ser humano tem uma parte sombria, um arquétipo sombrio, que muitas das vezes são suprimidas. E até mesmo, de tanto ser suprimidas, há momentos que isso aí vem para fora, com uma força absurda. Aí você vê casos de pessoas que cometem crimes ou cometem ações, que você nunca imaginaria que aquela pessoa poderia cometer aquela determinada ação. Então, todos nós temos esse lado sombrio. E quem trouxe essa questão foi Jung. No livro do Jung, a respeito dos arquétipos, ele dá lá uma lista de 12 arquétipos. Ele fala sobre o arquétipo do herói, da pessoa comum, do criador. Enfim, dá uma lista de 12 arquétipos. E ele fala sobre essa questão do lado sombrio. E não só ele fala dessa questão do arquétipo da sombra, do aspecto escuro do ser humano, mas outros filósofos falaram também a respeito do mesmo assunto, como Nietzsche, Platão. E o que acontece? Ele sugere que esse lado obscuro, o Jung, sugere que toda solução do nosso problema, toda complexidade do ser humano, ele é resolvido dentro de nós mesmos. E uma coisa que eu queria explicar, justamente na questão do arquétipo da sombra, é que o arquétipo da sombra é separado em pessoal e grupo. Então, existe a questão do arquétipo da sombra dentro do próprio ser, entre você mesmo, essa negatividade, esse lado ruim, recheado de traumas, medo, preconceitos. E existe também o coletivo, quando você tem uma seita, um grupo. Então, o Jung difere assim. E ele dá um possível caminho para essa solução, que é você buscar as soluções dentro de nós mesmos. Na medida que você busca externamente, a chance de você se frustrar e alimentar mais a sua sombra é maior. Porque, na verdade, todas as respostas, deficiência de afeto, a gente sempre tenta buscar a gente se completar no externo. Ah, quando eu tiver dinheiro, ou então quando eu tiver aquela pessoa amada, enfim. Sendo que as respostas, muitas das vezes, para se completar, estão dentro de nós mesmos. Só que isso é difícil. Não é simples assim. O budista, a religião budista, elas são bem desenvolvidas no que concerne a essa questão. Tanto é que existem alguns tipos que se separam e ficam durante um tempo você fazendo meditação só a você com você mesmo. Para você aprender a conviver com você mesmo. A poder entender o seu eu interior. Agora eu queria falar a respeito de arquétipo, propriamente dito. Você pode estar vendo esse vídeo e falar assim, Tiago, eu entendi a questão da sombra, eu entendi que todos nós temos lado negativo. Mas o que é arquétipo? Eu já ouvi tanto falar a respeito desse assunto, mas o que é arquétipo? Bom, Jung define arquétipo como um modelo, uma estrutura que já foi criada desde o início dos tempos. Então vamos lá. Desde que você nasceu, ou desde os seus antepassados viveram nesse mundo, você conhece o gato. As pessoas conhecem como é o hábito de gato, como ele age, como ele come. E o gato, ele só é gato porque quando ele nasce tem uma informação ali no desenvolvimento dele. Então ele vai agir como gato, vai comer como gato, vai ter uma vida de gato. Ele não pode ter uma vida de cachorro, por exemplo. Entendeu? O gato, ele vai ter a comida, o hábito dele de se alimentar, o hábito dele de agir, o hábito de dormir. Então isso aí, para ele poder ser daquela forma estrutural, existe uma informação que está ali, uma informação pré-gravada. que muitos poderiam falar, nosso DNA, nosso cromossomo, enfim. Então ele definiu que o arquétipo é um modelo, é um conjunto de informações, é uma energia em si, onde não tem nada a ver com a sua interpretação a respeito de uma determinada informação. E o arquétipo, ele não vem só através, que muita gente fala assim, Ah, Thiago, eu já vi, e o arquétipo da águia, mostra aquela foto da águia. Eu quero que vocês entendam que a informação do arquétipo, primeiramente, entender que o arquétipo não tem nada a ver com interpretação. Ela é aquela energia e pronto, uma energia em si. Ela tem uma informação, ela tem um modelo em si. Não é assim, ah, eu olho para a imagem de uma águia, então eu interpreto dessa forma. E o outro fulano interpreta de outro. Não é assim. Independente de qual pessoa é, independente de qual conjunto de informação, de experiência, viver, independente disso tudo, no momento que a pessoa tem contato, que a pessoa observa aquela imagem, essa imagem desencadeia uma série de reações químicas no nosso cérebro. Independente do que a gente pensa a respeito daquela informação ou não. E, na questão do arquétipo, nós temos alguns tipos de veículo que essa informação desencadeia isso na gente. E como um arquétipo pode se apresentar para a gente? Bom, o arquétipo pode se apresentar através de uma imagem, de um símbolo, de um som, cheiro, tá? Ou comportamento. Tá, Tiago, então eu entendi. Então, você quer dizer que o arquétipo é uma energia em si, é um conjunto de informações, e que ela pode desencadear uma série de reações químicas, e uma série de comportamentos, independente do que a gente pensa? É, exatamente. E o arquétipo se apresenta na forma de som, na forma de imagem, na forma de cheiro, na forma de símbolo. Então, é isso que é um arquétipo? Sim, é isso que é um arquétipo. Tá, então se ele desencadeia uma série de reações no nosso corpo, independente do que a gente pensa, Então, o arquétipo, ele pode, ele influencia muito na nossa vida? Sim, influencia bastante. Então, seguindo esse teu raciocínio, Tiago, eu posso utilizar um arquétipo para ter uma mudança de comportamento, para agir de uma maneira mais assertiva, de repente, ser uma pessoa mais segura, que execute mais as coisas, coloque mais as coisas em prática, que busque mais conhecimento, que seja uma pessoa mais valente, que seja uma pessoa mais aguerrida, mais apegada, tenha mais energia para buscar a sua evolução, sim, você pode utilizar. E, Tiago, como você pode utilizar? Bom, eu, particularmente, eu utilizo através de imagens. Então, por exemplo, no meu computador, nós temos, é, eu tenho aqui o arquétipo da águia, onde fico umas horas trabalhando no computador, então tem uma foto de uma águia aqui. No meu celular, já tem um outro tipo de arquétipo, por exemplo, tem um arquétipo da abelha, e a foto de uma abelha com papel de parede, e no meu outro, já tem uma foto de um mocego. Tá? Por que isso, gente? Porque, por exemplo, a águia, ela traz no seu cérebro uma liberação de dopamina, tá? Ela simboliza, o que ela simboliza? Ela simboliza a sabedoria, simboliza autoconhecimento, determinação, segurança, seguro no que vai fazer, valente, tá? Criadora, tá? O arquétipo do criador, tá? Que é o arquétipo que você imagina, você tem a sua imaginação, e você coloca em prática aquilo que você idealizou. Então, a águia é ótima pra isso. Já a abelha, que é o arquétipo da realeza, ela simboliza o quê? Pra aquelas pessoas que não conseguem colocar em prática, a abelha, ela sempre tá trabalhando, e trabalhando de uma maneira bem eficaz. E não só ela trabalha de um modo individual, como também ela trabalha de um modo coletivo. Então, quando ela tá trabalhando, ela não só, ela tá pensando em si, como tá pensando num todo, ela consegue trabalhar em coletivo, e ir pro bem dos outros. Tá? Então, é um bom arquétipo pra poder usar aquelas pessoas que não conseguem colocar em prática. E o mocego, ele tem a capacidade de você perceber as coisas que são ao seu de redor, sem você precisar enxergar. Ela trabalha o seu sistema sensorial, a sua intuição. Certo? É um arquétipo que trabalha a sua intuição. É como você escutasse, assim, é... ó, aquilo ali quer dizer aquilo. Entendeu? É como você trabalhasse mais a sua psique, os seus... poderes psíquicos, né? Você melhorasse o seu sistema sensorial. Tá? Então, é ótimo pra isso, pra quem quer trabalhar essa questão. Então, eu particularmente trabalho com imagem. Mas também trabalho com som. Quando vocês fazem, por exemplo, a reprogramação mental, que foi, por exemplo, do Hélio Couto, ou a minha que tem no meu canal, é... através do som, você também desencadeia uma série de energia, uma série de produção de neurotransmissores no teu cérebro, e você também... aquilo também se transforma, aquilo também é um arquétipo, através do som. Tá? E se sabe... sabe-se que o som e a imagem é o que engloba 70% a 80% da população. Então, pra 70% a 80% da população, imagem e som são o mecanismo mais forte de a pessoa obter informação, a poder ter aquele tipo de reação. Então, são arquétipos, assim, interessantes. Já o cheiro, já são pessoas que são mais sinestésicas, pessoas que já são práticas, precisam sentir. Entende? Então, pra esse tipo de pessoa, talvez seja mais interessante usar o cheiro como um arquétipo. Mas, independente de qual via a pessoa trabalha mais, sinestésica, visual ou auditivo, todas elas vão desempenhar um... um certo tipo... Todos os arquétipos vão desempenhar uma influência sobre ela. Porque, como eu disse, o arquétipo é uma informação mesmo. E é uma informação que tá aí muito antes, desde que o mundo é mundo. Desde os tempos mais remotos, essa informação já tá gravada aí. Tá? O que você precisa tomar cuidado é que é bom que você mescle arquétipos. Se você for trabalhar, por exemplo, com os animais, que não tem só animais como arquétipo. Como eu falei, você tem símbolos, tá? Por exemplo, o herói. O herói não é um animal, óbvio, né? Mas, por exemplo, você tem o super-homem. O super-homem é um arquétipo do herói. Entendeu? E tem suas funções. Aliás, o arquétipo do herói é um dos 12 arquétipos do Jung. Vou falar aqui a lista, quais são os 12, pra vocês poderem ter a noção do que eu tô falando. O Jung, ele listou uma série de 12 arquétipos, praticamente. Que é o arquétipo do inocente, né? O lema é Livre pra ser você e eu, tá? Desejo principal, chegar ao paraíso. Tem o cara comum, tem o arquétipo do herói, né? Onde há uma vontade, um caminho, provar o valor para alguém através de atos corajosos, né? O cuidador, tá? Ame o seu próximo como a si mesmo, proteger e cuidar os outros. Tem o explorador, tá? O rebelde, o amante, o criador, tá? O tolo, o sábio, o mágico, o governante, tá? Todos esses são arquétipos que foram elencados pelo Jung. E tem também os símbolos também, o que quer dizer, os animais, tem uma lista, tá? O arquétipo em mudar a sua vida. Você primeiro tem que entender de você mesmo. Quais são as suas, as suas pontos fortes que só são os seus pontos fracos, tá? Muito desse autoconhecimento você pode desenvolver em você mesmo, se autoconhecer, tá? Ou você pode ir através, por exemplo, da astrologia, entendeu? Você entender qual o teu signo, qual os seus pós, qual os seus contras. E, por exemplo, eu sou do signo de Libra. Eu tenho uma tendência a buscar muita informação, a ter minha parte intelectual, tá? Mas não tenho... Mas essa parte de colocar em prática fica fraca. Então, eu utilizo o quê? Um arquétipo de agir. No caso da abelha. Não tem só abelha, né? Tem outros também. O tigre também é. Então, você pode utilizar um outro arquétipo para poder melhorar essa situação em você. Mas você usou o recurso da astrologia para poder se conhecer um pouco mais. Eu... Tiago, eu entendi, tá? Eu entendi que o arquétipo é informação, tá? Que já está desde dos tempos mais remotos, desde que o mundo é mundo. Eu entendi que o arquétipo ele influencia a gente, tá? Através de som, símbolo, enfim. Eu entendi como a gente pode utilizar ele de maneira assertiva, tá? Que a gente tem que se conhecer, tá? Eu vou ver mais ou menos qual o arquétipo que se idealiza naquilo que eu sou o ponto mais fraco e vou fazer uso dele através de imagem, som, enfim. Eu entendi. É... Perante essa questão do arquétipo, existem alguns testes que foram feitos? Existe estudo científico? Alguém já testou essa questão do arquétipo? Existe. Existe sim. Não são muitos, mas existem alguns testes. Eu vou falar alguns do que eu tenho conhecimento. Por exemplo, foi feito um teste com bebidas. Então, por exemplo, foi pego uma bebida francesa, uma garrafa de vinho francês, e no rótulo estava lá o fabricante francês tudo certinho. Pegaram a mesma garrafa, tiraram o rótulo francês e colocaram o logo de uma marca de um vinho alemão. Mas é o mesmo vinho. Entendeu? Nesse compartimento onde vendia essas bebidas no supermercado, ora colocavam-se músicas francesas e ora colocavam-se músicas alemães. E, feito esse teste, descobriu-se que quando tocava música francês, vendia-se mais aquele vinho com o logo francês. E quando tocava-se música alemães, vendia-se mais vinho com o logo alemão. então mostrou-se de maneira prática a influência de um arquétipo sonoro no método de agir daquela pessoa. Eu gostaria de compartilhar com você uma metáfora. É a metáfora da águia. Uma águia nasce para viver 70 anos. 70 anos de vida. só que quando chega aos 40, o pico dela está entortado, está velho, as garras já não são as mesmas, estão dificultando ela caçar e a penugem dela já está fraca. Ela tem duas opções. Ou ela chuta o pau da rá que deixa acontecer e logo, logo ela morre, ou ela resolve fazer um renascimento. Ela procura uma região onde tem uma pedra onde tem água por perto, onde ela pode caçar roedores por ali e ela decide ficar naquele lugar por 150 dias, cinco meses. E ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o bico e bater com o bico naquela pedra até o bico cair e vai nascer um bico novo. Ela com o bico novo, ela vai arrancar as garras velhas e vai criar garras novas. E ela com o bico novo e as garras novas, ela vai tirar toda a penuge envelhecida e vai nascer penuge nova. E com 150 dias, com cinco meses, ela completa esse ciclo. E ela agora está de bico novo, garra nova, penuge nova. e ela agora está habilitada a voltar a caçar e a voar por mais 30 anos.